Olha esse flash, passe de foguetão, tô com uns placos na mão, sabe que eu tô com meus irmãos Olha esse flash, passe de foguetão, tô com uns placos na mão, sabe que eu tô com meus irmãos Olha esse flash, passe de foguetão, tô com uns placos na mão, sabe que eu tô com meus irmãos Olha esse flash, passe de foguetão, tô com uns placos na mão, sabe que eu tô com meus irmãos Você vê no meu pé, esse Jordan Nurse, você não me quer, sabe que sua amiga vem Passei ver a dois, Mercedes Benz, jogo o peixe no ar, ela vem Sei que essa mina só quer com meus bens, com meus bens Quando ela rebola, eu falo tá de parabéns, parabéns Você vê o brilho, sabe que é diamante, ela quer fumar, só revela descante Calma no estudo na planta, sei que meu sonho é contagiante Sabe que nessa treca eu tô elegante, elegante Tô conquistando meu sonho que era tão gigante Chegando no top sem ser arrogante, arrogante Olha esse flash, passe de foguetão, tô com uns placos na mão, sabe que eu tô com meus irmãos Olha esse flash, passe de foguetão, tô com uns placos na mão, sabe que eu tô com meus irmãos Quero um Rolex, pode ser que eu puxei, fala fraco, meu sangue brilhando se quer Estou muito flex, sabe que eu comprei mais um duplex